Desafio você para uma corrida, assinado com o geranil. Tá, mas parece que é a equipe do Halloween que me vinha sendo uma corrida, mas eu sou em espete nas corridas, então é um perigo de lado a lado mesmo. Vocês vão perder de uma farda aqui no rosto, vocês vão perder? Minha irmã, você não sabe o que você está mexendo, hein? Acho que vai dar hora agora. Agora o vídeo é começado em 3, 2, 1. Vocês têm tirado duas fotos, na verdade, quatro fotos, na descrição, aqui, e... Ok, já tá tudo no mundo. Ok, vocês podem sair com a louca aí. Mas antes de sair, eu quero fazer um negocinho pra você, Rogiano. Rogiano é do inglês. E eu, Rogiano, you're a piece of trash. Oh, gardenia, you,riumês, inferno, realmente, phones... E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti